O Botafogo também não é um carrossel, ele é um time eficiente, objetivo, e tem muita qualidade com os caras, mas assim, não é um carrossel, nenhum time do futebol brasileiro joga um futebol brilhante, nenhum, é muito eficiente. Agora, o Palmeiras também tem um declínio, quando o Estevam sai do time machucado, e agora não pode se esperar muito dele nesse instante, porque ele tá voltando de lesão e tal. Em pouco tempo ele melhorou o Palmeiras ontem, em pouco tempo ele melhorou o Palmeiras. Isso, sem dúvida. Agora, quem eu acho que não tá entregando como deveria, ou como a expectativa nossa era maior, é o Felipe Anderson. Esperava-se mais do Felipe Anderson, ou não? Assim... Ou estou errado, como diria o senhorzinho Malta? Acho que a expectativa é a mão da frustração. Muita gente latou o Felipe Anderson como o 10 do Brasil na Copa. Nunca vi futebol dele jogar na Lázio. Era um bom jogador da Lázio. Vocês já viram algum grande jogo? A Lázio não é o grande da Itália. No Palmeiras, vocês já viram algum grande jogo, né? Não, eu não vi. Eu tô esperando ele jogar na dele. É, então ele pode jogar lá direito, né? Ficou claro ontem as coisas. Ficou claro que o Dudu não vai jogar no Palmeiras. Como ficou claro, o Gustavinho não tá aqui hoje, quando a gente discutiu aqui, quando ele voltou, brigou com a lei, ele não vai jogar. Não é uma opção. Eu achei que ele foi conservador. Se o Estevam tinha condição ontem no jogo de jogar, o time melhorou muito. Ele errou na escalação, mas pra mim ficou muito claro ontem que já era claro ano passado. Quem ganhou o Brasileiro ano passado não foi o Abel Ferreira, foi o Hendrick. E eu acho que foi minimizado a saída dele. Você perde o melhor atacante do país. Pra mim foi disparado o craque do campeonato ano passado. E foi tratado, não, mas vem, assim, não é que... Ontem o ataque do Palmeiras, o primeiro tempo do Rony, do Flávio Lopes, foi horroroso. Então, assim, não é um jogador qualquer, um jogador... O que ele fez no 4x3, talvez tenha sido a melhor atuação individual de um jogador do futebol brasileiro nos últimos dois anos. Eu não lembro de cabeça de uma atuação melhor. Isso faz muita diferença. O Palmeiras não... Deu bons jogadores, mas você perdeu o cara que pega o jogo e decide pra você. Bom...